A apresentação que eu tenho aqui traz alguns pontos mais específicos com o edital que já foram apresentados, mas eu acho interessante a gente passar dois slides com relação aos preços por faixa. Eu acho que isso é mais importante de uma forma bem direta. Eu queria pedir para o Felipe então colocar o slide dos preços, né? Eu vou sair um pouquinho da frente aqui. Tá bom, sim? Bem, nós temos então os preços mínimos e cestas de serviços para o tipo A. O tipo A são as faixas de frequência de 450 MHz vendidas de uma forma somente elas, de uma forma solitária. O preço mínimo é zero, cobrando então pela escolha a menor cesta de serviço. A cesta de serviço está embaixo. Eu tenho um preço de voz pré-cargo por minuto em torno de 31 centavos, dando para uma franquia de 100 minutos, 31 reais sem impostos. Para o preço de voz, eu pago 30 reais com essa cesta de 100 minutos. A franquia de dados, 32 reais em torno de 32 reais e 50 centavos, também sem impostos. E esse preço para a concessionária é uma obrigação que a concessionária deve pagar essa capacidade de rede por minuto à empresa que ganhar a parte de 450 MHz. A empresa de 400 MHz vai implantar a rede, equipamentos, e vai vender capacidade à concessionária para que a concessionária ofereça os serviços do Plano Geral de Média de Universalização. Isso está especificado no decreto do Plano Geral de Média de Universalização e esse valor é em torno de 25 centavos por minuto, também sem impostos. Essa seria a cesta. O que acontece na escolha do 450 MHz? As empresas, elas oferecem descontos lineares por item da cesta. Então, o vencedor será quem oferecer o maior desconto em degraus de 1% para essa cesta. Então, por exemplo, se eu tiver um vencedor que oferecer 20%, 21%, 22% de desconto, esse desconto será aplicado a todos os itens da cesta. O lote tipo B, caso eu não venda, aí como o ministro colocou, nós não teremos o lote tipo B, né, ministro? Nós teremos o lote tipo C, porque nós venderemos o lote tipo A. Mas caso nós não tenhamos vencedor no lote tipo A, que seria o 450 sozinho, nós iremos para o 450 lote tipo B, onde nós temos 4 lotes. São 2 lotes de 20 mais 20 MHz e 1 lote de 2 lotes de 10 mais 10. Sendo que o preço unitário são 630 milhões, 191 mil reais para os lotes de 20 mais 20, e 315 milhões e 96 mil reais para cada lote de 10 mais 10 MHz. Caso nós tenhamos vencedor no lote tipo A, nós iremos então para o lote tipo C, que seria o 2,5 MHz sozinho, sem o 450. Nesse sentido, nós temos também 4 lotes. 2 lotes de 20 mais 20 MHz, 2 lotes de 10 mais 10. Os lotes de 20 mais 20 são 602 milhões, 789 mil reais, preço mínimo, e o lote de 10 mais 10, 301 milhões, 395 mil reais. O estabelecimento dos vencedores são pelo maior preço ofertado em termos para cada lote. Então, nesse caso, nós teremos o maior valor ofertado. Nesse caso, seria o ágil, que foi perguntado, que nós não temos ideia de quanto seria o ágil. Nós sabemos que nós temos mais interessados do que freqüências. Perfeito? São frequências distintas também, quer dizer, eu tenho frequências de 20 mais 20 MHz, que até por isso, pela própria precificação, nós temos frequências que, de alguma forma, podem trazer um melhor serviço. Então, nós temos a ideia da agência, é que nós vamos ter mais interessados do que faixas de frequência. No lote tipo D, para finalizar, é a parte de TDD, esses são valores máximos de todos os lotes, caso a Anatel venda todos os lotes. São 67 áreas de registro, são lotes regionais. Os lotes tipo A, tipo B e C são lotes nacionais. O lote tipo D não, lote tipo D são lotes regionais, somando todos os lotes, caso a Anatel consiga vender todos os lotes na faixa U, que é aquela faixa TDD, no meio da faixa de frequência, 35 ou 50, caso nós temos alguma renúncia. O preço mínimo total será de R$ 954.462.232,24, caso nós consigamos vender todos os lotes. E a banda P é uma banda de 10 mais 10, também em FDD, que também é regional. Caso a Anatel consiga vender todos os lotes da banda P, a arrecadação será R$ 1.55.156.908,37. Somando, de novo, caso a Anatel consiga vender todos os lotes, a arrecadação será em torno de R$ 3.800.000.000, como já disse o presidente. Eles estão ali na tela, não sei se está difícil para atender, mas a banda P, R$ 1.55.156.908,37. E o U, R$ 954.462.232,24. A banda P e a banda U, como ela é regional, nós temos alguns lugares no Brasil onde já existe prestador de serviço nessa faixa, que são prestadores de MMDS. Os prestadores de MMDS, caso queiram entrar no edital, isso está no resto da minha apresentação, eles ou renunciam para comprar mais frequência, ou mantêm as frequências que eles têm. Caso sejam mantidas as frequências que eles têm, nós vamos vender o contorno daquela prestação de onde tem o MMDS. Por isso que a banda P, ela é uma banda, de alguma forma, que está sendo vendida. Por área de registro, que são as áreas de DDD, no Brasil, ou pelo complemento de uma área de registro já existente. O presidente está lembrando aqui, é muito certo, tanto o lote tipo B quanto o lote tipo C, são lotes com muitos compromissos. Eu também tenho uma apresentação, mas de uma forma geral, é o seguinte, o lote tipo B com 2,5, ele atenderá todas as cidades acima de 100 mil habitantes, todas as cidades entre 30 e 100 mil habitantes, e abaixo de 30 mil habitantes, o Brasil hoje ainda tem obrigações, já existe serviço em muitas cidades, o Brasil tem em torno de 4.500 distritos, sede e municípios, abaixo de 30 mil habitantes, desses, em torno de mil municípios, ainda não contam com 3G. Então, esse edital acabará com essa lacuna, inclusive para os municípios abaixo de 30 mil habitantes, que desses editais passados não tinham obrigação, a partir desse edital haverá obrigação para atendimento com banda larga em alta velocidade para os municípios abaixo de 30 mil habitantes. Então, todos os municípios brasileiros, a partir desse edital, todos os institutos terão banda larga 3G ou 4G. Isso é em torno de 8 anos do edital. O próximo slide são as garantias. Existem duas garantias nesse edital. Garantia de compromissos e garantia de manutenção de proposta de preço. O preço da cesta eu já tinha falado, mas eu posso repetir. A cesta, são 4 itens da cesta. O preço de voz pré-pago por minuto é R$ 0,316,00. Sem impostos. O preço de voz pós-pago com uma franquia de 100 minutos será, por mês, R$ 30,60,00. A franquia de dados, aí vocês me perdoem, mas geralmente todos os itens da Anatel nós fazemos com 5 casas de coisa vírgula, com truncamento. Então, eu vou falar somente com 2 casas de coisa vírgula. Seria R$ 32,59,00 por mês. E o preço para a concessionária, que é o último item da cesta, é R$ 0,25,00 por minuto, que a concessionária de serviço telefônico fixo comutado irá pagar a prestadora do R$ 450,00. E indo agora à parte de garantia de compromissos e manutenção de proposta de preço, nós temos duas garantias principais no edital, que é a garantia de compromissos, que é o seguinte. A garantia de compromissos é quando você já ganhou e você tem que garantir aqueles compromissos. A garantia de manutenção de proposta são as garantias que devem ser aportadas na entrada do edital. Somente poderá apresentar proposta quem aportar garantia de manutenção de proposta de preço. Eu vou ler então a coluna mais à direita. A garantia de proposta de preço para a entrada do R$ 450,00,00, será R$ 274,00,000, para o lote tipo B, a garantia de manutenção de proposta de preço R$ 63,00,000, E aí, ó, V1, V2, você divide por 2, isso dá R$ 31,00,000, No tipo C, a garantia de manutenção para as faixas de R$ 20,00, R$ 20,00, R$ 60,00,000, E do tipo D, aí cada lote vai ter uma pequena diferença, nós colocamos alguns exemplos aqui, João, mais em torno da banda U, em torno de R$ 34,8 milhões de reais, e da banda P, R$ 105 milhões de reais, somando todas as garantias de propostas, de manutenção de proposta. Então, de novo, para entrar na sala, será necessário aportar uma garantia de manutenção de proposta de preço nos valores. A garantia de compromissos são as garantias que somente serão aportadas após o vencedor ser declarado proponente vencedor e assinar o contrato com a Anatel. No 450 MHz, a garantia dos compromissos é R$ 1,8 bilhão de reais. Para o tipo B, também em torno de R$ 1,8 bilhão de reais. Para o tipo C, que seria o 450 sem o 450, R$ 1,2 bilhão de reais. E o tipo D, somando todas as garantias dos compromissos, nós temos, então, para a banda U, R$ 472 milhões de reais, e para a banda P, R$ 1,2 bilhão de reais. Essas seriam as garantias de compromissos que serão exigidas, suplente das empresas que foram declaradas vencedoras e assinarem contrato com a Anatel. Não será necessário aportar essas garantias quando dá entrada para entrega de propostas. Bem, com os preços é isso. Eu teria duas outras situações que eu acho muito importante serem apresentadas, que são as divisões das áreas geográficas para o 450 vinculadas ao lote B. Se você puder colocar, Felipe, o mapa. Somente o mapa com a divisão. Obrigado. Bem, esse mapa mostra o Brasil onde que nós dividimos as obrigações para a oferta dentro do lote de 450 junto com o 2,5. Como o 450 é uma única faixa de frequência, nós tivemos que dividir o Brasil para que cada um dos lotes tenha a obrigação de cobertura de uma área geográfica no Brasil. O que isso significa? Caso eu não venda o 450, que terá a obrigação de cobertura do Brasil como um todo, eu vou vender o 450 junto com a faixa de 2,5. Nós tivemos, então, que fazer uma divisão do Brasil para que cada uma das bandas, W, X, que são as duas de 20 mais 20, V1 e V2, que são 10 mais 10, tenham uma divisão. Então, nós temos, para o W, eu tenho que olhar o mapa porque eu não sei qual cor que ficou. Esse rosa de cima, contando todo o norte do país, mais Bahia, será que a obrigação de oferta quando tivermos o lote tipo B, que seria 450, mais o 2,5 MHz, para a faixa W. Já é pré-determinado no edital quais seriam essas regiões. O V1 seria Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. V2, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E a banda X, o Nordeste, interior de São Paulo, Minas Gerais, seriam as obrigações do 450 para quando eu vender o lote tipo B. Isso é importante porque nós temos uma única faixa, nós tivemos que fazer uma divisão com a construção socioeconômica de cada região brasileira, as particularidades de cada região no sentido de obrigações de implantação de infraestrutura, capacidade econômica financeira da região, características semelhantes, nós fizemos essa divisão de forma que cada uma dessas tem o mesmo peso, elas tiveram um balanceamento entre cada faixa. Então, a partir do momento que eu tiver vencedor, vou dar um exemplo, quem ganhar a faixa X no lote tipo B, 450 mais 2,5, terá obrigações no interior de São Paulo, Minas Gerais e o Nordeste. Esse, perdão, é quando eu falo Nordeste, eu estou tirando Bahia, né? A Bahia faz parte do Nordeste também, mas seria acima da Bahia até o Piauí. Esse é um mapa importante para essa divisão. No próximo slide, nós temos os compromissos de abrangência do 450. Fala, Rui. Sim. Que é a banda V2. É o seguinte, como nós estamos transmitindo, precisa passar o microfone para quem fizer pergunta, porque senão o pessoal lá que está não sabe que pergunta está sendo feita. E um outro slide importante para terminar essa apresentação, nós temos os compromissos do 450, eles têm compromissos baseados num decreto presidencial, que é a aprovação do PGMU, que nós temos prazos até 31 de dezembro de 2015, para atendimento de todos os municípios brasileiros com cobertura de banda larga rural. Isso é a implementação de uma política pública que foi feita pela Anatel, que a partir de um limite de 30 quilômetros do término de uma localidade sede de município no Brasil, será oferecido comunicação em banda larga com aquelas, aqueles preços base, que seriam, como o presidente disse, preços téticos, que podem ser menores. A partir do momento que a Anatel sabe que vão ter competidores para a faixa de 450, a nossa expectativa é que esses preços abaixem. E nós temos, então, obrigações até 31 de 12 de 2015 de toda oferta acima de até 30 quilômetros de uma localidade sede do município. Nós temos 5.565 localidades sede do município no Brasil. Será ofertado franquia de dados, faixa de download e atendimento a todas as escolas públicas rurais que se encontram nessa área de cobertura. Isso também é uma obrigação digital, acho muito importante. Nós fizemos um escalonamento, porque esse escalonamento já está previsto no anexo do decreto do Plano Geral de Mestras de Universalização. Então, até 30 de 6 de 2014, pelo menos 30% desses municípios brasileiros. Até 31 de dezembro de 2014, pelo menos 60% dos municípios e todos os municípios até 31 de dezembro de 2015. Essa seria, então, uma exposição, João e ministro, sobre o edital. Bruno, para a direita. Bruno, na hora que você passou as obrigações de ofertas do... Pode falar, desculpa. Na hora que você passou as obrigações de oferta dos 450, da W, V1, V2, X, onde ficou São Paulo ou eu estou enganado? O São Paulo Capital ficou para W. W. São Paulo Interior ficou para X. Isso. Está ok. Obrigado, Bruno. Bruno. Aqui, atrás. Quando você especificou o preço total das faixas P, U e T, na verdade, elas vão estar no edital especificadas exatamente por área de registro, né? Cada um dos preços. Quer dizer, aquilo lá é a soma de todos eles. Isso. Então, são 200 preços diferentes ali, né? São 273 lotes no edital. Tá, cada um deles tem um preço. Cada um deles tem um preço, cada um deles tem uma garantia. Será que eu não podia expor aqui para vocês 273 preços? Nós fizemos uma soma de todos os preços por isso. Por isso que eu falei, caso a Anatel venda todos os lotes, será arrecadação de em torno de 3,8 bilhões de reais. Caso não seja vendido... A minha dúvida é se, na hipótese de uma empresa que hoje já está em uma dessas faixas, ou seja na faixa P ou na faixa T ou na própria faixa U que são as operadoras de MMDS, optarem por não participar do leilão e mantiverem as faixas para elas, mas quiserem explorar o serviço de dados, elas vão ter que pagar esse preço? O preço que elas ofereçam tanto comunicação multimídia quanto móvel pessoal que são os outros dois serviços destinados para a faixa já estão definidos pela Anatel. Elas já têm esse valor. É em torno disso aqui também. mas os preços já tinham sido colocados para elas antes. Mas são valores equivalentes. São valores equivalentes. Bom dia, ministro, presidente Rezende, Bruno. Diante agora dos preços divulgados, qual a expectativa de participantes? Empresas estrangeiras, empresas nacionais, todas as empresas que já atuam no Brasil devem participar do leilão. qual que é a expectativa em relação aos participantes? A expectativa é que haja disputa por essas faixas. É evidente que as empresas locais têm vantagens comparativas muito grandes em relação ao novo entrante, mas também não está descartado novos entrantes tanto na faixa do TDD como do FDD. os dois, os dois. Já que ninguém pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Bruno. E acho que o João pode comentar isso também. pelo que eu estou levantando aqui rapidamente, me corrijam se eu estiver errado, o preço mínimo, a soma do preço mínimo para as faixas de 4G é superior ao que foi em 2007 para as faixas de 3G. Na ocasião, o preço mínimo, se não me engano, era 2,7 bilhões e agora está em 3,8. Depois teve a banda H que foi aqui 1,1 bilhão. Claro que se trouxesse para o G de hoje com reajuste inflacionário, esses valores seriam diferentes. Mas por qual razão vocês acham que o 4G está valendo mais do que valia o 3G? É porque a espectra é maior ou vocês veem mais potencial nessa faixa? Olha, posso? Fala. As coisas não são tão simples assim, Samuel. Se você pegar por megahertz, nós temos o Brasil, nós fizemos um estudo muito aprofundado com relação a isso, o Brasil está coerente com outros mercados. Perfeito? Então, quando você falou do 3G, no 3G nós estávamos vendendo muito menos espectro que nós vendemos hoje. Está certo? Então, eu estava vendendo em torno de 50 megahertz quando eu tinha ainda uma faixa que não estava sendo vendida em 2007 e hoje nós vamos vender em torno de 190 megahertz. Então, o preço por megahertz ele é um preço que não é possível ser comparado. O segundo lugar é que as obrigações desse edital elas tiveram um crescimento muito grande. A Anatel iniciou a parte de troca de valor de público para compromissos de abrangência de uma forma mais elevada a partir de 2007. Nesse edital não, nesse edital ocorreu uma transferência uma situação de colocação de obrigações, precificação dessas obrigações e diminuição do preço da oferta que a empresa deveria pagar para obter as frequências. Então, o Brasil não é possível você tirar o preço mínimo que nós estamos aqui em forma comparativa. Talvez pudéssemos fazer uma comparação se nós comparássemos somente as cidades acima de 100 mil habitantes entre os dois editais. Mas isso não acontece aqui. Porque, por exemplo, aqui nós temos colocação de 4G nas todas as cidades abaixo de 100 mil entre 30 mil e 100 mil habitantes que no edital de 3G nós não tínhamos. Nós tínhamos que para o 3G cada um ia optar por 50%. Aqui nós fizemos uma fórmula que cada um atenda os de 20 mais 20 33% fazendo com que todas as cidades pelo menos tenham uma cobertura 4G. Então, a questão para nós aqui, e isso foi uma diretiva também governamental, é uma diretiva do nosso conselho, é fazer com que eu precifique essas obrigações, aumente as obrigações fazendo com que eu tenha mais obrigações de atendimento à população brasileira por meio dessas frequências, ao invés de ter um drive, quer dizer, um critério de arrecadação. Então, nesse ponto, no meu ponto de vista, não é possível fazer uma cooperação de preço por megahertz somente pagando os preços mínimos. Entretanto, nós estamos, isso é importante, nós estamos alinhados, o Brasil não está fora do que se cobra por essa faixa, considerando, inclusive, nós temos uma projeção nós temos uma projeção de até 2018, considerando as comunicações máquina a máquina, chegarmos a um bilhão de acessos no Brasil. Essa é a previsão da agência. Não só, aí vou fazer uma desvinculação entre os acessos por pessoas, para que todas as comunicações máquina a máquina possam utilizar nós vamos ter um expoente, um crescimento de demanda enorme para a comunicação de dados. E só para fazer outra colocação importante, de que o custo de capital também é diferente da outra licitação. inclusive, o custo de capital estimado pelo Bruno foi revisto pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, o preço mínimo teve um acréscimo de 15% em virtude da emissão do custo de capital no Brasil, que é muito importante colocar essa questão também. Então, não dá para comparar de fato uma conjuntura e outra. Só uma dúvida para esclarecer a sua resposta, Bruno, quando você diz que o valor que está sendo cobrado no Brasil é compatível com o padrão internacional, com o benchmark internacional, isso é considerando já o desconto pelas obrigações de cobertura ou só o preço monetário? O preço das cidades acima de 100 mil. Mas só o preço monetário? Nós consideramos que o Brasil, comparativamente a outros países que já tem o 4G, que são países europeus, as cidades acima de 100 mil no Brasil, elas têm uma grande semelhança. Então, isso que eu falo, a semelhança entre o Brasil acima de 100 mil com os países que já ofereceram o 4G, está compatível. Ministro Paulo Bernardo, esses 3,8 bilhões vão para o Tesouro Nacional? E a outra pergunta é se o governo tem de dar algum tipo de incentivo, além do que já foi dado, para as empresas construir e reivindicar infraestrutura para o 4G e para a telefonia rural. Os recursos vão para o Tesouro. os incentivos que nós julgávamos importantes já foram incluídos nesta última medida provisória. Estava planejado desde o ano passado que foi a desoneração da construção de redes de telecomunicações. Portanto, achando que isso está resolvido já do ponto de vista do governo nesse aspecto. tchau, tchau.